E chegando na Rede TV Shop, Buffet Caversan, esse é o lugar para você fazer o seu evento, um espaço totalmente climatizado, salão de festas super bacana, comporta aí até 600 convidados. Quer fazer o seu evento corporativo? Vai ser um sucesso aqui no Buffet Caversan. Formaturas, aniversários e também casamento. Tem uma exclusividade aqui no Buffet que é a Sala da Noiva. É um espaço todo preparado para esse dia tão especial que só aqui no Buffet Caversan tem, Sala da Noiva. Também tem um espaço com jardim e espelho d'água maravilhoso, super bonito para você fazer aí o seu evento. Também tem um palco com camarim e claro, estacionamento próprio. Estamos aqui na Coronel Ivon César Pimentel, 736, aqui no Parque Paulista. O telefone é 3203-9337. Venha conhecer Buffet Caversan.